A estação mais aguardada do ano chega na AP Roupas, com uma coleção repleta de estilo. Moda casual para homens modernos que não deixam a elegância de lado. Looks despojados com tecidos leves e confortáveis. Camisetas de puro algodão. Vários modelos de bermudas e sungas com acabamento diferenciado. E para completar o visual, os sapatênis e as sandálias de couro que continuam com tudo neste verão. AP Roupas, vestindo quem acontece. AP Roupas, vestindo quem acontece.